Salve, salve aí rapaziada, tô com o Mano Nenê aqui, ó, tamo aqui nas imediações aqui da Nelquímica Arena, jogo hoje 11 horas da manhã, né Nenê? Então, qual que é a parada? Nós trouxemos aqui um café da manhã de boas-vidas pra Fiel, não é isso? É isso, solzão, mas aí um pãozinho com mortadela, um cafezinho ali passado na hora, é isso aí, é o café pra Fiel, né Alfinete? A rapaziada já tá atacando aí, ó, a rapaziada já tá atacando, a gente teve que segurar um pouco a onda aqui, mostra quanta gente já tem aqui em torno aqui, ó, querendo filar o café da manhã aqui, ó, porque a rapaziada já tava atacando a parada aqui Olha os morais aí, tá vendo aí? É nóis, vai colir! Vamos, pô! Vamos! É nóis! É nóis! E é o seguinte, se demorasse mais um pouco, ia acabar aqui antes de começar, quem vai querer o cafezinho aí? Chega aí, mosqueteiro! Chega aí! Chega aí, Nenê! Ô, Nenê, chega aí! Me ajuda aí, vamos servir do café pros manos aqui, ó! Vamos lá! Como é que é? Isso é açúcar! Mas você queria com açúcar? É! Você tá na minha taca, achando que tá no hotel cinco estrelas, irmão! Ah! Tem o doçante aí? Não, 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 o bagulho é assim, mano, é raiz! É isso aí, ó! Italiano! Italiano dá germa! Dá germa! Italiano! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Esse café aqui é italiano! Café italiano! Vem experimentar, vem experimentar! Vem experimentar! Vem, vem experimentar! Cê tá... Vem, é italiano! Gritza Corinthians! Gritza Corinthians italiano! Tá bom? Tá vendo? Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Italiano! Italiano! Café italiano! Óbvio que... Opa! Manda um Vai Corinthians italiano aí! Vai Corinthians italiano, igual! Vai Corinthians! É a mesma coisa! É a mesma coisa! E aí? E aí, como é que tá? Bem, engraçado! Ó, rapaziada chegando aí! Ó, vai acabar os lunches! Quem vai comer? Vai, come o lunch, então! Ó, você não dá comida pro teu filho, não, rapaz! Chega morrendo de fome no estádio! É brincadeira, viu, irmão? Esse é o clima pra Corinthians e Cruzeiro, aqui na Neoquímica Arena! É o maior do universo, Corinthians! O maior do mundo! Não existe igual, não existirá igual! O Corinthians é o maior de todos! Os outros são pequenos! E vai Corinthians! Tá falado! Tá falado! Tá falado! O jogo tá 11 horas, ninguém lotou! Vamos lotar tudo! O jogo do Corinthians aqui não enche, meu filho! Tudo! Pode ser até 9 horas da manhã! Gostou do café da manhã, moça? Amei! Você quer que tenha todo jogo? Todo jogo! Então fala pra Corinthians TV aí que você quer... Todo jogo eu quero café! Tá vendo? Vocês foram inventar, Nenê? Vocês foram inventar? Agora? Agora a galera quer todo jogo! Quando for café da tarde... Não sei o que, irmão! Peraí, eu tô só ao vivo aqui na Corinthians TV, mas não tem problema não! Vamos que vamos! Então vamos, vamos, vamos! Aí, quanto vai ser o jogo hoje? 3 a 0, 2 de Memphis e 1 do Yuri! Come a raposa aí! Aqui! Vamos comer! É o último que tenha! Vai lá, aproveita! Quem vai terminar o último pãozinho? O pãozinho é o pãozinho! Pode mandar! Manda um abraço pro Autistas Alvinegro! Muito bacana! Todo jogo aqui na Neokímica Arena, não é isso? É! Aqui, ó! Quer um pãozinho? É o último aqui, ó! Aí, uma salva de palmas pro nosso garoto aqui, ó! É isso aí, ó! E aí, Nenê? Acabou o café da manhã! Acabou, foi rápido! A Fiel chegou em presa e já pegou o alfinete! Qual que vai ser o cardápio do próximo? O próximo jogo é a tarde e vamos trazer o bacalhau pro jogo contra o Bacalhau! Pode ser! Aceitou! Aceitamos! Aceitamos sugestões de vocês aí no estúdio! O que que foi? Pernil? O próximo, o próximo vai ser... Ah, tá! Tô fumendo aqui! Ah, pode crer! Tá bebendo essa hora da manhã, rapaz! Ô, ô, ô! É, tá liberado! Hoje tá liberado! Aceitamos sugestões aí pro próximo jogo! É com vocês aí no estúdio! É que de porca, sabe? E aí, tá liberado! É com vocês aí no estúdio! Obrigado.